Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando mano É o DJ Harry, atura papai Ela quer dar pra ladrão, ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra ladrão, ela quer dar pra bandido Você tá gostoso com a xereca nos amigos 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 Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando mano É o DJ Harry, atura papai Ela quer dar pra ladrão, ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra ladrão, ela quer dar pra bandido Você tá gostoso com a xereca nos amigos Você tá gostoso com a xereca nos amigos Você tá gostoso com a xereca nos amigos Ei, 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 ei Tá xereca nos amigos Vem, 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 vem Tá xereca nos amigos Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando mano É o DJ Harry, atura papai Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando mano Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando mano